Olá, tiktakers! Sabemos que vocês adoram descobrir coisas novas sobre o corpo humano ou sobre as síndromes que nos afetam. Hoje, queremos conhecer mais sobre a síndrome de Asperger. Certamente, muitos de vocês já ouviram falar sobre ela. Nos últimos anos, este campo tem sido muito estudado e cada vez mais pessoas estão sendo diagnosticadas. Mas, vocês sabem o que é, tiktakers? A síndrome de Asperger é um distúrbio do neurodesenvolvimento. Para você entender, o cérebro de uma pessoa com Asperger funciona de forma diferente do que o normal. E é assim em tudo relacionado à comunicação e interação social. Na prática, quem sofre com isso tem dificuldade, por exemplo, de compreender os gestos, expressões faciais ou mensagens sutis que expressamos por meio da comunicação não verbal. Podem estar falando longamente sobre um assunto, mas têm dificuldade em reconhecer quando a conversa acabou. Além disso, são muito literais, pode ser difícil para eles entenderem coisas que para os outros soam como piadas ou sarcasmos. Mais um de vocês lembrarão do Sheldon Cooper em The Big Bang Theory. O transtorno recebeu esse nome porque, em 1943, um físico austríaco chamado Hans Asperger publicou um relatório que descrevia crianças com desenvolvimento típico de inteligência e linguagem, mas com dificuldade de interação social ou comunicação. Por isso que é assim, tiktakers. As pessoas que sofrem da síndrome de Asperger possuem uma linguagem fluida e uma capacidade intelectual padrão ou até superior à média da população. Essa é a principal diferença que eles apresentam em relação às pessoas que sofrem de autismo. Ao longo dos anos, surgiram dúvidas quanto a classificá-la dentro do espectro de distúrbios autísticos, algo que hoje é muito mais aceito. Mas, de qualquer modo, é algo em constante estudo. O importante é identificar perfeitamente cada síndrome para que o diagnóstico seja feito o quanto antes e as pessoas recebam os cuidados adequados. Certamente muitos de vocês devem estar se perguntando como as pessoas que sofrem com isso se relacionam umas com as outras. É complicado, tiktakers. Elas acham difícil entender e aplicar as regras não escritas, das quais todos usamos sem nem pensar. Por causa disso, às vezes podem se comportar de maneira inadequada, querem se relacionar, mas não conseguem encontrar uma maneira de fazer isso. A dificuldade em não perceber as emoções ou expressões das outras pessoas, às vezes dá a impressão de que eles não querem se relacionar, mas na realidade é que não são capazes. O mesmo acontece com os próprios sentimentos. Muitas vezes não encontram a forma correta de expressá-los. Por isso, podemos acreditar que reagem de forma desproporcional. Após muitos anos de estudos, acredita-se que a maneira de pensar de uma pessoa que sofre da síndrome de Asperger é muito rígida. Tendem a ser bons em atividades mecânicas e repetitivas, mas as mais complexas, onde tem que encontrar soluções alternativas para problemas, são complicadas. As rotinas geralmente os ajudam a encontrar um bom equilíbrio, e seus gostos são muito específicos. Também podem ficar obcecados por um assunto, uma maneira de se mover ou uma expressão. Além disso, ruídos, luzes ou cheiros podem ser irritantes, especialmente quando são exagerados ou inesperados. Com todas essas informações, tiktakers, o que podemos fazer é tentar nos colocar no lugar dessas pessoas. Com nossa empatia e compreensão, podemos tornar o caminho mais fácil para eles. Usando uma linguagem direta e explicando coisas que parecem óbvias, podemos tornar mais fácil para eles se relacionarem conosco. E também, podemos sempre perguntar diretamente a melhor maneira de ajudar. Para todos aqueles que sofrem dessa síndrome, vocês têm nosso apoio. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu! Até o próximo vídeo!